E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com grandes confrontos da UEFA. É, mais uma vez UEFA Champions League pra vocês, se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA, de outros games também, já se inscreve aí no canal, vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e de todos os outros, já deixa aquele like aí, será que esse vídeo passa de 300 likes? Mais uma meta pra vocês detonarem, bem, arrebenta essa meta de like, é só botar o dedinho lá no like e a gente vai ficar feliz, coloca também nossa playlist de DMAs nos seus favoritos, ela tá ali em cima, é só clicar e vota, vota pra dizer se você acha que vale ou não fazer esse DMA aqui, esse desafio, beleza? Então começar sem enrolação, começando direto com o primeiro desafio, que é Tottenham Spurs vs Manchester City, você precisa de dois jogadores do Tottenham mais Manchester City, ou seja, pode ser dois de cada um, pode ser dois de um, nenhum do outro, um de cada um, pode ser do jeito que você quiser, no mínimo quatro jogadores ingleses, dois jogadores raros, 79 de overall, 85 de entrosamento, o time mais barato do mercado tá aí pra você, entre 20 e 22 mil coins nos consoles, 27 mil no PC, e o segundo desafio que vai te dar, um pack de dois jogadores da UEFA Champions League, o primeiro te dá um jogador da UEFA Champions League raro, e o total dos desafios, ou seja, os dois juntos, o conjunto dos dois, vai te dar um pack com três jogadores da UEFA Champions League, bom, esse último desafio, que é o Ajax contra Juventus, você precisa de três jogadores dos dois times juntos, pode ser três do Ajax e zero da Juventus, pode ser três da Juventus e zero do Ajax, dois de um ou um de outro, até mais, você precisa ter no mínimo cinco jogadores da área de Vigie, mais Série A teams juntos, ou seja, jogadores da liga holandesa e da liga italiana juntos, no mínimo quatro jogadores raros, 78 de overall, 90 de entrosamento, o time mais barato do mercado tá aí por 15 mil coins nos consoles, 23 mil coins no PC. Preço total da brincadeira? Gente, 30 e tantas, 40 mil coins, mais ou menos. E aí eu digo o seguinte, não vale a pena você fazer esse desafio se você tiver que comprar os jogadores, se você tiver os jogadores no clube e você não usa esses jogadores, você vai se desfazer deles, esse desafio sair pra você de graça, faça, porque aí você pode tirar uma parada legal que você possa revender. Do contrário, meu amigo, não faça, porque é dinheiro quase garantido no lixo, ok? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, deixe aquele like, se inscreva no canal, curta a nossa página do Face, facebook.com.brcapzeta, conheça nosso Instagram, arrobacapzetagames, nosso Twitter, arrobacapzeta, e o nosso Twitch, barracapzeta. É isso aí, meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui!